Começou com jogos sem torcida, depois parou tudo de verdade De estadual a Champions League a essa doença maldita Pôs o futebol no pause Já tem um galerão doente Foi ligado o alarme Tá pegando, maltratando, machucando bem Eu só torço pra que volte a normalidade Pena não ter fute, gente Já tá batendo a saudade Tá pegando, maltratando, machucando bem Mas o amor cuidar antes que fique bem mais grave Eu tô super de acordo com a medida O trem tá complicado de verdade Vamos ter cuidado todo dia e torcer pra essa zica ser tirada de combate Já tem um galerão doente Foi ligado o alarme Tá pegando, maltratando, machucando bem Eu só torço pra que volte a normalidade Pena não ter fute, gente Já tá batendo a saudade Tá pegando, maltratando, machucando bem Mas o amor cuidar antes que fique bem mais grave Quem aguenta, quem aguenta, quem aguenta toda essa saudade Quem aguenta, quem aguenta, vai ser difícil de verdade Quem aguenta, quem aguenta, quem aguenta toda essa saudade Entender o momento difícil Fazer o que é crucial Lavar as mãos bem direitinho, né? E ficar na sua casa Faz o trem direito, fio Tá pegando, maltratando, machucando bem Pra voltar o show Vamos fazer a nossa parte Vamos lá contra o corona Vamos pro fight Faz tua parte Segue o exemplo do papai O Messi já mandou o papo Ninguém sai Vê se obedece Quebra o vírus da bye-bye Turma Temo, temo, temo que evitar Essa bagaça de alastrar Se há gente, gente, gente no sofá Só sai de casa se for pelo GTA É a lei Aguenta, aguenta, aguenta aí, por favor É sem sair que se diga pra esse vírus destruidor Oh, meu bem Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá bem A sua mão até brilhar que nem o nem Quarentena não é férias, meu rapaz Sem playground, praia, quadra e tudo mais Sossega em casa Sossega em casa, será que é pedir demais? É pra ficar mais paradinho que um bonsai Turma Turma Temo, temo, temo que evitar Essa bagaça de alastrar É só bagaça de alastrar Se há gente, gente, gente no sofá Só sai de casa se for pelo GTA É a lei É a lei Aguenta, aguenta, aguenta aí, por favor É sem sair que se diga pra esse vírus destruidor Oh, meu bem Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai bem A sua mão até brilhar que nem o nem Galera, vamos nos prevenir contra o coronavírus Cinco e três, marca um Passa o álcool em gel Dois Viva Viva Lave bem as mãos No mínimo vinte segundos, pra que você possa se proteger Se possível, fique em casa Ok? Ah, lei Aguenta, aguenta, aguenta aí, por favor Oh, 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 oh É sem sair que se diga pra esse vírus destruidor Oh, meu bem Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai bem A sua mão até brilhar que nem um nem Ei! Lá! Vá! Bem! Que saudade de um jibri Tô ficando crazy, crazy E tá cada vez pior Eu tô bem carente Gente, o foot é o meu bem maior Eu preciso, gente, de um lance, um meme Qualquer coisa de futebol Pode até ser um jibri Meio hopi-hari Um golzinho bem easy Sem dificuldade Do robô Do Vidal Ou até de algum pé de pau Do ET Do Escambau Qualquer gol que for Tá legal Domingão passado Deitado Vi o pentamundial Vibrei com o Ronaldo Rivaldo Fingi que era atual Mas faz falta, gente Jogo ao vivo e quente É a alma do futebol No final No final dessa crise Eu vou matar saudade E vou ser bem feliz Com bola na trave E com gol Duvidar Ou até de algum pé de pau Do ET Dos Escambau Qualquer gol que for Tá legal Não Ou até de algum pé de pau Há Ou até de algum pé Muito, muito, muito É a alma do futebol É a alma do futebol É a alma do futebol